Eu saí de capelinha Fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando a cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela da noite inteira me encontrou, foi um ia A coruja respondeu, agora vou se arrumar No ouvido bem baixinho, agora vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando a cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela da noite inteira me encontrou, foi um ia A coruja respondeu, agora vou se arrumar No ouvido bem baixinho, agora vou piar A valha ser pra ela Mais um piadinho no meu ouvido Sua cirurgia safada Ela disse eu vou piar É Henrique Pereira O Fera do Piseiro O Fera do Piseiro Legenda Adriana Zanotto